A mulher do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, apresentou nesta quarta uma reclamação ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pedindo que seja revogada a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que deu à defesa do ex-presidiário Lula acesso à troca de mensagens entre o ex-juiz da Lava Jato e procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. As conversas foram obtidas por hackers presos na Operação Spoofing e revelam troca de mensagens entre o então juiz e o procurador Deltan Dallagnol. Os advogados do ex-presidiário pretendem usar as mensagens para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade e encarou o petista como um inimigo ao condená-lo a nove anos e meio de prisão no caso do Triplex do Guarujá. Nos últimos dias, o ministro Gilmar Mendes disse novamente que Lula merece ter um julgamento justo. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. As voltas que o mundo dá, né, Vitor Brown? Você veja, para sair do governo atirando, Sérgio Moro, acabamos de falar aqui da Lava Jato, né? E Sérgio Moro é um herói da Lava Jato, não tem como medir as palavras, né? Um juiz que atuou com coragem, com rigor, enfim. Dispensa aí o enunciado, né? Pois bem, esse juiz aceitou um convite arriscado, né, para ser ministro da Justiça, portanto participar de um governo num momento muito polarizado do país. Mas ele foi lá, assumiu essa missão e no meio da missão ele resolveu sair e sair atirando. Ao sair atirando, com uma tese que até hoje não foi demonstrada, né, de que o presidente manipulava decisões da Polícia Federal, o então ministro Sérgio Moro, o demissionário no caso, né, afirmou, veja você, Vitor Brown, afirmou, né, ele fez lá um grande momento, né, ele deu uma coletiva ainda no cargo, atirando contra o governo no meio de uma pandemia e dizendo que nos governos do PT a conduta com a Polícia Federal era mais republicana. Veja você, então, o ex-juiz Sérgio Moro, né, a quem o país deve o rigor à a perícia, né, na condução dos processos contra o maior ladrão do país, que é o Lula, fez esta alegoria, digamos, aparentemente para trazer um outro tipo aí de mensagem, né. Nós lembramos muito bem também que naquele momento a sua esposa, de quem não estaríamos falando aqui, se não tivesse tido uma uma ação pública ou extensiva, estava lá fazendo coro com aquele triste personagem Luiz Henrique Mandetta, né, todas aquelas diretrizes teatrais, macabras do Mandetta, que a gente não precisa nem repetir aqui, porque todo mundo já sabe que ele mesmo contrariou, aquilo ali era um ministro usando uma pandemia para fazer oposição ao governo que ele pertencia, para fazer política. E o Sérgio Moro entrou nessa mesma linha com manifestações da sua esposa, públicas, né, prudência, etc., entrando ali numa linha, né, de adesão ao lockdown, meio lockdown, esta medida jamais demonstrada também, como eficácia científica, uma medida grosseira, né. Então, o Moro entrou nessa linha. E veja você, agora ele precisa, aí com a ajuda da sua esposa, estar questionando uma operação que está lá no STF, justamente que tenta reabilitar o Lula, né, reabilitar o Lula através daquela porcaria de pantomima, de roubo, de hacker, que até hoje também não está esclarecido, foram presos com a montanha de dinheiro, ninguém, quem é que pagou? A gente sabe que a Manu recebeu um telefonema, ligou para o Glenn, não sei o quê, mas quem é que pagou aquilo que interessou tanto ao Lula e está sendo usado até hoje para desacreditar o Sérgio Moro? Ninguém sabe. No entanto, o Luiz Inácio Lula da Silva, esse que nesse momento, portanto, é um problema para o casal Moro, foi aquele que o mesmo Moro, no momento aí de sair do governo, achou por bem, digamos que, elogiar, né, digamos que, dizer que no tempo do PT a relação com a Polícia Federal não era assim tão autoritária. É isso, não tem jeito. Você começa a fazer cálculos, você começa a transformar valores em propaganda e você acaba se enrolando. Augusto. No faroeste brasileiro é o bandido que tenta perseguir o mocinho, sempre. Então, o Supremo Tribunal Federal acha que bandido, o Lula é o mocinho, Lula é o mocinho. Todos os outros são bandidos. Eles vão tentando contornar quaisquer dificuldades. O Sérgio Moro, por exemplo, não é responsável por todas as condenações do Lula. Mas eles põem no mesmo balaio que a culpa é do Sérgio Moro, etc., etc. A Operação Lava Jato deve ser vista em seu conjunto. E não só, e não se pode fechar o foco apenas sobre a Lava Jato. As coisas continuam com julgamentos no Tribunal Regional Federal, que é o de Porto Alegre, no caso, e, eventualmente, em julgamentos no Superior Tribunal de Justiça. Então, a Lava Jato não é a única que considerou, que descobriu, que constatou que o Lula é um criminoso, há outras condenações, mas eles esperam com essa conversa mole, porque como juiz o Sérgio Moro agiu corretamente, corretamente e corajosamente, e por isso foi convidado para ser ministro. Eles querem dizer que o Sérgio Moro, conforme sonhava, aquela turma do Glenn Greenwald, o Sérgio Moro, ele manipulou tudo para prender o Lula. Isso é uma falácia, é uma mentira, é um monumento ao cinismo que pretende transformar em inocente o primeiro presidente preso por corrupção na história do Brasil.